Está atrás das grades o funcionário público suspeito de participar da morte de uma diarista e da filha dela de apenas 3 anos no último sábado em Poços de Caldas. A prisão é temporária, daqui a 30 dias ele será interrogado de novo. A prisão do pai de santo veio depois que Marcos Francisco Pedrilho mudou a versão do crime e em novo depoimento disse que teria assassinado a mulher Aline Rosa da Silva de 30 anos e a filha dele, Tami Carolina da Silva de 3 anos no último sábado depois de receber orientações em um terreiro de candomblé de Carlos Henrique Ramos. Ele afirmou que teria um relacionamento homossexual com o pai de santo do terreiro que é o padraço da menina e que eles estavam planejando fugir da cidade e que num primeiro momento ele disse que a entidade, quando incorporado na entidade, ela teria dito para ele se livrar das duas. A polícia civil pediu a quebra do sigilo telefônico de Aline Rosa da Silva e Marcos Francisco Pedrilho. A intenção é saber se nas conversas entre ambos há indícios de que o crime foi premeditado e se houve a participação de Carlos Henrique. O delegado não descarta a hipótese de uma careação entre os envolvidos.